Olá pessoal, hoje eu vou trazer mais um equipamento que envolve muita tecnologia depois da vinheta, vem comigo É, e não poderia deixar de ser, mostrando aqui pra vocês na realidade eu já abri essa caixa, mas eu vou mostrar pra vocês como vem dentro da caixa aqui vem essa sapatilha que na realidade simula o formato do seu pé aí olha, pra ter uma aderência muito boa, né pra que você sinta que você tá descalço tá, essa sapatilha é assim eu vou comentar sobre ela rapidinho aqui, mas eu quero mostrar pra vocês, olha só que beleza e vem também esse outro tênis que ele é utilizado depois que você pratica algum tipo de exercício físico pra recuperação muscular, tá então tá aqui, olha só que beleza de construção é muito minimalista você que não gosta de chamar atenção quando você calça algum calçado, né algum sapato, algum tênis esse daqui é ideal tá, então ele é como se fosse uma meia acoplado no solado e você consegue e você utiliza em qualquer tipo de terreno, né é claro, com suas devidas limitações aí claro que ele não resiste todo tipo de situação mas provavelmente todas as situações do cotidiano, do dia a dia ele vai servir perfeitamente e o que é legal desse tênis eu tava olhando aqui no site da empresa deixa eu tô até com o site aberto aqui na tela, no computador ele falou que até o momento na construção dos calçados desses, desses dois que eu tô mostrando pra vocês de toda a linha que eles usam, materiais recicláveis que eles já utilizaram quer ver aqui mais de 2 milhões, ó 18 milhões e 615 mil 189 garrafas de plástico que a gente chama de garrafas PET recicladas na construção desses calçados então eles têm vendido muito desses calçados e ele utiliza garrafa PET como matéria-prima parte da matéria-prima de construção desses calçados então vou mostrar pra vocês que isso daqui é pra você simular que você tá descalço é claro, existe uma proteção aqui que vai melhorar a aderência e os movimentos mas é pra que você sinta que você está descalço os médicos têm dito que quando você pratica os exercícios descalço você dá mais equilíbrio manter uma postura mais adequada e também que você vai adequando o formato do seu pé que você vai perdendo à medida que você deixa de andar descalço você sabia disso? então vai mais uma dica aí de saúde e segurança essa sapatilha aqui e esse tênis de recuperação da Fiber eles são novos no mercado esse calçado é feito no Rio Grande do Sul e o site dele tá ali Fiber.com.br você consegue adquirir o produto e chegar rapidinho na sua casa então mostrando pra vocês ele vem também com uma palmilha que você pode utilizar no meu caso eu dei uma experimentada aqui prefiro usar sem a palmilha a única coisa que eu faria de sugestão Fiber se você tiver vendo esse vídeo essa parte traseira aqui fosse um pouquinho mais alta como é na outra como é nessa daqui beleza? então essa parte traseira fosse um pouquinho mais alta porque quando você tá com o seu calcanhar aqui ele tá muito próximo e dá a impressão que ele vai escapar então o único ajuste que eu faria aqui nesses primeiros dias de uso então Fiber calçados pra manter você mais saudável e seguro tchau